Fala, galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK! Estamos aqui hoje, galera, com mais uma missão épica de Bully! Esse jogo sensacional que a galera tá pirando o cabeção aqui no canal. E na missão de hoje, galera, nós vamos salvar o nosso professor de inglês do hospício, né, galera? É uma missão sensacional, vamos ouvir aí, daqui a pouquinho eu falo, galera, vamos escutar aí. A missão, eu não sou viva. Minha mãe foi casada cinco vezes e eu fui expelida de sete escolas. Sim, ele é um maluco, 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 não poderia controlar ele, maluco, eu amo ele. Mas o maluco, 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 maluco. Ok, me conheci perto da escola amanhã. E tá aí galera, essa daí é a professora de artes, né, é a professora que o Jimmy gosta dela, né, mas também a mulher tem dois melão ali que não é mole não, né galera, a professora ali é gostosona mesmo, né, vamos que vamos galera, o Jimmy vai tentar ajudar ela ali, ela que é apaixonada pelo professor, se não me engano é o professor de inglês, é apaixonada por ele, só que o cara é um alcoólatra, o cara vive na manguaça, né velho, e ele acabou sendo internado no hospital, né, num tipo de um hospício, e o Jimmy vai tentar tirar ele de lá, ele vai tentar tirar ele de lá pra deixar a professora feliz, em troca de um possível beijo dela aí, né, moleque é moleque, né galera, moleque tá sempre em troca de algum beijo, uma passada de mão, né, em troca de alguma recompensa, né velho, vamos lá, estamos correndo aqui, sejam bem-vindos todos aqui no FUTHROCK, canal que joga ao vivo toda terça e quinta, 9 horas da noite, sexta e sábado, às 10 da noite galera, e domingão também, às 8 horas aí, então uma agenda cheia aqui no FUTHROCK pra galera conferir, e o bule acontece aí todo domingo, domingo sim, domingo não, tem bule aqui no canal, é, um domingo bule, um domingo God of War, vamos lá, estamos indo aí em direção ao hospício, né, aqui no jogo eles falam asilo, mas lá nos Estados Unidos essa palavra asilo tem um outro sentido, né, um asilo é um lugar que ficam os loucos lá, né, aqui no Brasil o asilo é coisa de velhinho, né, mas lá não, lá é lugar de louco, o asilo, vamos lá, tá ali a professora, vamos ouvir, E vamos lá, velho, vamos em busca então, de tirar esse condenado do hospício aqui, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu entro aqui, muito legal galera, esse jogo aqui, pra quem não conhece, é tipo um GTA escolar, e ele não é um jogo que se limita só ao ambiente da escola, né, ele é um jogo também que o mundo vai ficando, vai abrindo o mundo, como é no GTA San Andreas também, vai abrindo o mundo conforme você vai avançando, e tem um mapa até que grande aqui no jogo, galera, pra você explorar, eu tô aqui na parte do hospital psiquiátrico aqui, vamos lá, vamos puleirar na árvore aqui, e vamos que vamos galera, futiou aqui o canal mito, venha participar aqui das transmissões ao vivo, você que curte futebol, você que curte lutas, você que curte jogar videogame, né cara, olha, olha, já tem um louco ali, já tem um louco ali, falando com o Jimmy ali, olha lá, o cara tá falando ali pro Jimmy destruir aquela estátua ali, pra distrair os guardas, né, vamos lá, naquele momento Assassin's Creed aqui, vamos no Stealth aqui, andando no meio da plantação, vamos tentar destruir aquilo ali pra conseguir invadir aqui o asilo, vamos lá, que legal galera, esse jogo que foi remasterizado pro Playstation 4, né, e voltou a vender no Brasil, né, era um jogo que tinha sido proibido aqui no Brasil, e ele voltou a vender, vamos lá, vamos tentar quebrar esse bagulho aqui no soco mesmo, ae garoto, vamos que vamos, tem até um tijolo ali no chão, quebrei o duende ali, eu tô em busca de quebrar todos esses doentes aí, pra pegar um troféu, né, olha lá, o cara pegou eu aqui, me botou pra fora de novo, e volta o cão arrependido, né, olha lá, chaves aqui, vamos lá, vamos voltar de novo lá, vão mandando, mandem comentários aí galera, deixa a opinião de vocês sobre esse grande jogo, é, pra você que nunca jogou bule, jogue, velho, jogue, é um jogo da Rockstar, meu amigo, o jogo da Rockstar é igual pipoca com manteiga, velho, não tem como dar errado, vamos lá, vai descendo ali de novo, e vamos que vamos, vamos tentar achar esse cara aqui dentro agora, olha aí que legal, deixa eu ir lá pegar aquele elastiquinho que eu vi pelo lado de fora, tem um elastiquinho aqui, olha ele aqui, pronto, tô quase conseguindo achar todos os elastiquinho aqui também, vou tentar platinar esse jogo aqui, questão de honra, né, cara, esse jogo é um clássico dos videogames, é um clássico, olha aí, agora tamo lá dentro, hein, olha que legal, velho, vamos entrando aqui dentro do asilo e vamos devagar, né, vamos lá, vamos de manso aqui, vamos tentando procurar o cara, você tem que ir se guiando pelo mapinha ali, ó, e é tenebroso, né, aqui o lugar, tem tipo um som de maquininha de dentista, né, torturando os outros, é meio estilo aquele filme, né, Jogos Mortais, alguma coisa assim, que os caras ficam presos lá e um tem que ir morrendo, uma viagem total, olha, tá rolando ali uma treta ali, ó, olha o cara ali, rapaz, pegou no clinch ali o homem do... pegou no clinch ali o médico, e tá metendo uma juba nele, hein, deixa eu dar uma olhada nesses quartos aqui, não tem nada aqui, eu sempre que jogo esses jogos, eu fico em busca de easter egg, né, fico andando pra lá e pra cá, sempre em busca de easter egg, olha lá, ih, rapaz, o cara pegou e vai, corre, filho, ó, momento do zembolt aqui, olha, o guardinha corre também, velho, o guardinha tá cheirando enxofre pra pegar eu, vamo que vamo, agora vai, vamo ver se o cara tá aqui, provavelmente ele tá aqui, né, vamo ver aí, galera. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor, oh, Deus, eu sou patético. Ei, Sr. Galloway. Vá, eu não quero ter um grupo de terapia com essas pessoas, se eu tenho que pretender de ser a mãe de alguém mais uma vez, eu... Oh, hi, Jimmy, uh, what on earth are you doing here? Ms. Phillips sent me, she's really worried about you, come on, let's get out of here. Oh, uh, uh, I can't right now, Jimmy, I'm late for my regression therapy as it is, it's fantastic, I've discovered I really do hate myself. Hatrick was right, I am a loser. No, you're not, don't be ridiculous, come on, we can't let bullies like Mr. Hatrick win. Tá aí, vamo tirar ele daqui de dentro. Mais uma missão sensacional de bully aqui. Esse jogo que tem uma variedade enorme de missões, tá aí, velho, escapou, tiozinho. O homem da manguaça, né, pronto, tá aí, tá aí. Pra quem pensa que o Jimmy é só um cara que fica zoando todo mundo, ele também dá uma de cupido de vez em quando. Tá lá, galera, espero que a galera tenha gostado aí. Uma missão um pouquinho diferente aqui de bully invadindo o hospício. Muito obrigado a todo mundo, galera. Se inscrevam no canal e pinham o cabeção com essa e muitas outras sagas. Vida longa ao Fute Rock, galera, valeu. Um abração pra todo mundo e a gente se vê nas transmissões ao vivo, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho